de outro acidente aqui com moto, né? No Vale do Aço, um motociclista de 20 anos, ele ficou ferido depois de uma batida entre o veículo conduzido por ele e um carro. Quem passou próximo ao local do acidente, que aconteceu na cidade de Patinga, ficou impressionado com o estado da moto. Olha lá, a moto parece que é lá, parece que colou. Olha, olha, como que a pessoa... E é um milagre, porque sobreviveu, né? Sobreviveu lá, motociclista fica ferido. É isso que está escrito ali. O Marcos Lessa chega para contar. Marcos, Marcos, estou vendo ali a imagem. Rapaz, é milagre, hein? Boa tarde para você. Oi, Nico, boa tarde para você também, para todos que nos fazem companhia aqui no Balanço Geral. Pois é, Nico, as imagens que a gente pode acompanhar aí nos impressionam, viu? Na Avenida Simão Bolívar, no bairro Cidade Nobre, aqui em Patinga, um motociclista de 20 anos não conseguiu parar a tempo e bateu na traseira deste carro. Com o impacto, o motociclista foi arremessado para o lado traseiro, pelo lado central da rodovia, da Avenida Simão Bolívar. E, como a gente pode perceber, a moto ficou agarrada, presa na traseira deste carro, na posição vertical. O condutor do carro contou para os policiais militares que ele seguia pela Avenida Simão Bolívar, sentido ao bairro Esperança. Quando ele freou, porque o trânsito estava bastante lento, foi nesse momento que ele sentiu que algo tinha batido na traseira do carro dele, que era o motociclista. O motociclista, com a batida, ele sofreu ferimentos pelo corpo, queixava-se de dores pelo corpo. A equipe do SAMU foi até o local, fez o resgate desta vítima e a conduziu para o hospital Márcio Cunha, aqui no município de Ipatinga. O trânsito ficou bastante lento ali na região do bairro Cidade Nobre, ali na Avenida Simão Bolívar, quando assim aconteceu o acidente, mas pouco tempo depois o trânsito foi liberado. Nico, eu volto com você. É, rapaz, é um milagre isso aí, viu, Marcos? Olha só a imagem impactante lá, Mônica. Meu Deus do céu. Olha só. Parece aquela manobra, né, que tinha o pessoal que faz acrobacia com moto, chamada Babalu. Essa manobra chama Babalu, né, que o motociclista, com habilidade, faz a frenagem somente da roda dianteira, né, e puxa, levanta a traseira da moto, né? É, mas ali foi um acidente, né? Nosso Deus, escapou, hein? Ah, esse teve uma nova data de nascimento, nova data de aniversário para comemorar aí, viu, Marcos? Obrigado, Marcos Lessa e Rodney Ferreira.